Música O São Paulo disparou na liderança do campeonato brasileiro. Nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, o Tricolor venceu o confronto direto com o vice-líder Atlético Mineiro por 3 a 0, com gols de Igor Gomes, Gabel Sarai e Toró. E se recuperou da derrota no clássico contra o Corinthians. O Galo, por sua vez, viu ser interrompida uma sequência de quatro jogos sem perder. Durante a maior parte do jogo, a estratégia de Fernando Diniz prevaleceu sobre a de Jorge Sampaoli, que no segundo tempo ainda perdeu Allan, expulso no melhor momento do time. Com propriedade, o time paulista devolveu ao Galo a derrota de 3 a 0 no primeiro turno. Um trunfo enorme para quem pretende ser campeão brasileiro. Fique ligado, se inscreva no canal, dê o like no vídeo e estaremos de volta a qualquer momento com mais notícias para vocês. Um abraço e até lá! Música 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 Música